O corpo da última vítima da tragédia de Pernambuco foi encontrado nesta manhã. Os bombeiros encerraram as buscas e totalizaram 128 mortos devido às fortes temporais dos últimos dias na região. Arthur Araújo, nosso correspondente lá na região em Pernambuco, está conosco agora e nos atualiza sobre as últimas informações da situação por lá. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Cláudia, Daniel e a todos da Jovem Pan News e do Headline. É isso mesmo, Cláudia. Os bombeiros encontraram hoje, por volta das sete e meia da manhã desta sexta-feira, o corpo de Mércia Josefa do Nascimento, 43 anos. Ela foi soterrada em um deslizamento na comunidade do areeiro em Camaragibe. Com esse resgate, os bombeiros encerraram todas as buscas com essa vítima localizada em areeiro. Subiu, como você disse, para 128 pessoas mortas nestas chuvas que caem desde a semana passada aqui na região metropolitana do Recife e em parte do Estado. O corpo de bombeiros também confirmou a localização de uma outra vítima na tarde de ontem, em Paulista, região metropolitana do Recife. O homem resgatado havia sido levado pela enxurrada e foi encontrado no rio Catolé, que fica próximo ao centro do município de Paulista. Nesta sexta-feira, nós amanhecemos com mais chuvas, chuvas fortes e que trouxeram muita dor de cabeça para todos aqui do Recife, de Olinda, Jaboatão e região metropolitana. Tivemos várias avenidas importantes, alagadas, como a Avenida Caxangá, toda a parte do Parque Amorim alagada. Os ônibus não conseguiram passar, carro pequeno também não. Então, a Avenida Caxangá, que é uma via importantíssima, as pessoas saem do subúrbio para o centro, saem de Camaragibe, passam também por essa Avenida Caxangá, ela ficou totalmente parada. Para que vocês tenham uma ideia, nem os ônibus do PRT conseguiam sair do terminal da Caxangá, porque estavam com partes bem alagadas e com muita dificuldade. O governador Paulo Câmara enviou à Assembleia Legislativa hoje dois projetos de lei de assistência às vítimas das chuvas. O Auxílio Pernambuco vai pagar R$ 1.500,00 às famílias em situação de extrema pobreza, que estão desabrigadas, desalojadas ou perderam bens em consequência desses deslizamentos de barreiras e alagamentos. Serão mais de R$ 120 bilhões do Tesouro de Pernambuco, mobilizados nessa iniciativa, vai beneficiar 82 mil famílias dos municípios que declararam situação de emergência em todo o Estado. Já os dependentes de pessoas falecidas em consequência dos temporais, terão direito a uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Todas essas ações foram anunciadas hoje, no final da manhã, depois de uma reunião no Palácio do Campo das Princesas, onde estiveram várias autoridades, prefeito do Recife, de outras cidades, outros municípios, e o governador Paulo Câmara. Cláudia, Daniel... Agora, Arthur, você adiantou para a gente aí a possibilidade de mais chuva aí nos próximos dias na região. Isso significa mais riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de rios. Teria alguma recomendação para essa população que vive nessas áreas de risco? Cláudia, nós temos aqui, nesse momento, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima, que é uma previsão do tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada no período da noite e com intensidade moderada. Por outro lado, o Instituto Nacional de Meteorologia vem lançando vários alertas de perigo de chuvas esperadas para esse final de semana, de 50 milímetros até 100 milímetros, com perigo de deslizamentos. As forças de salvamento já estão nesses bairros, tirando essas pessoas que moram em área de riscos, colocando em mais de 111 abrigos disponibilizados pelo governo estadual e também pela Prefeitura da cidade do Recife. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui é a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes também tem mobilizado assistência social, médico, bombeiros, para ir ao encontro dessas pessoas que estejam em situação de risco e tirá-las dessa situação e colocar em local seguro. Mas a extensão dessa chuva é tão grande que fica difícil até de achar e de auxiliar tanta gente. Nós temos, Cláudia e Daniel, mais de 9.300 desabrigados nesse momento aqui no Estado. Agora à tarde a chuva deu uma trégua, pelo menos no centro aqui na capital pernambucana, segurou um pouco, mas existe aí a promessa, infelizmente, de mais chuva durante esses dias do fim de semana. Cláudia, Daniel? Obrigada aí, Artura Araújo. É uma situação bem complicada, a gente espera que essa previsão não se concretize. Obrigada pelas suas informações. Até mais.